Música Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu tô aqui lavando roupa, mano Deixa eu colocar minha máscara aqui antes que a mulher enche o saco Vim lavar roupa aqui e hoje eu vou falar pra vocês o que eu penso a respeito de vir pra cá Assim que abrir as fronteiras, né? Porque saiu aquela notícia lá, eu até gravei o vídeo no canal Mas no final não abriu as porteiras nada, tá do mesmo jeito, né? Mas vamos conversar um pouquinho a respeito disso Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, não paga nada de graça, tá? Ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos E se você gostar do conteúdo, deixa o seu like Que me ajuda demais na divulgação e crescimento desse canal Beleza? Normalmente eu uso umas duas a três máquinas pra secar Pra distribuir as roupas e secar uniforme, né? Senão a roupa fica meio molhada, né? Mas isso daqui eu já falei no vídeo que eu gravei sobre lavanderia Se você não viu ainda, eu vou deixar aqui no card Pra você assistir Vai lá porque eu explico o quanto que custa, etc, etc e tal, tá bom? Esse cenário aqui foi onde eu gravei o vídeo lá falando das pilantrages, né? Falando de como que são os brasileiros aqui, como eles ficam devendo as pessoas, né? Enfim, se você não viu também esse vídeo, eu vou deixar aqui no card pra você assistir, tá bom, mano? Que é que os brasileiros não pagam os imigrantes, né? É uma aguiacinha, né? Faz tanto tempo que eu gravei esse vídeo E tem um ninho de pombo bem ali em cima, mano Se liga Só tô ouvindo os piu-piu-piu ali E a mamãe pombo tá ali Só vigiando, só, velho Enfim, mas não vim aqui pra falar de pombo Neru, o que você acha de eu ir pros Estados Unidos agora? Em outubro? Sei lá, eu ir pro México Ficar 15 dias lá e depois tentar entrar aqui Mano, como eu sempre digo nos meus vídeos Eu nunca recomendo ninguém vir pros Estados Unidos no inverno, tá? Ainda mais agora, ó, vocês podem ver que eu estou de blusa, né? Até uns vídeos atrás eu estava de regata Porque estava muito calor Mas já caiu a temperatura drasticamente Hoje amanheceu, acho que estava 9 graus Pra vocês terem ideia, né? Parte ruim dos Estados Unidos é que Ou é muito calor ou é muito frio Não tem meio termo, sabe? Quando chega o calor é aquele baita calorzão lá E quando esfria é um frio do caramba, né? Tudo bem que não tá tão frio assim Tá fresquinho pra mim, né? Eu tô só com essa blusa aqui Até que eu tô com a blusa aberta Não tá tão frio assim, né? Mas por que eu não recomendo você vir no inverno, né? Porque normalmente as oportunidades de trampo Elas diminuem no inverno, né? A galera que tem trabalho, trabalha, lógico, né? Ninguém para de trabalhar Até porque se você não trabalhar aqui Você não paga as contas, né? E aí como que fica a situação, né? O que eu quero dizer é que Quem tem emprego trabalha E quem não tem É um pouco mais complicado de conseguir Não é impossível, tá? É um pouco mais complicado Ainda mais com toda essa situação aqui Do bichinho da goiaba Que a gente tá vivendo, né? A gente tá um futuro totalmente incerto, né? A gente não sabe como vai ser o ano que vem, né? Então eu e... Eu, se fosse eu que tivesse que tomar essa decisão hoje Eu, Neru, com a experiência que eu tenho E vivência daqui Eu esperaria o ano que vem, tá? Por quê? Por causa dessa incerteza, né? A gente não sabe como vai ficar Já reabriu muita coisa aqui, né? Mas ainda tem aquele negócio de usar máscara Em todo lugar que você vai entrar Embora eu ache que é ridículo E não funciona esse negócio Mas é só um ponto de vista meu aqui, né? Não quero entrar em politicagem E nem em teoria da conspiração Eu tenho que criar um canal só de teoria da conspiração, velho Enfim, tá muito incerto ainda, né? Então a gente não sabe como vai ficar realmente Então eu particularmente não viria, tá? Mesmo abrindo as fronteiras aí Lógico, com esse lance do inverno também Que eu já não recomendo vir no inverno E ainda com toda essa situação ainda Então é... Pensaria umas duas, três, quatro, cinco vezes Antes de vir pra cá, tá bom? Ah, Neru, mas você tá desmotivando a galera Que quer ir pra aí Não, cara Meu canal aqui, como vocês sabem É pra ajudar, né? Eu exponho meu ponto de vista aqui Pra ajudar, galera Eu nunca desmotivo ninguém, cara Você quer fazer as coisas? Faz É um risco, tá bom? Eu só tô dando um toque Pro que eu acho, tá bom? Muita gente fala Não, vem Vem que vai dar tudo certo e tal Tem que pensar positivo Lógico que tem que pensar positivo Mas também você tem que ser cauteloso, tá? Não pode ser inconsequente Igual a galera me pergunta também Ah, Neru, dá pra mim aí Trabalhar de delivery também igual você? Cara, até dá, viu? Não vou mentir pra você que não dá Porque dá, né? Mas Dizer que eu recomendo Antes eu até recomendaria Mas agora, mano Agora Praticamente eu tô vivendo pra pagar a conta, né? Então A gente tá saindo Oito, oito e meia da manhã E voltando Nove horas da noite Dez horas da noite Tá ali, ah, todos os dias, né? Aliás, todos os dias não, né? Porque Por exemplo, hoje eu Eu parei pra descansar, né? Porque Todo dia tá meio embaçado Mas digamos que Sei lá Uns seis dias da semana Com certeza você vai ter que ir, né? Se você escolher Trabalhar com isso aqui, né? Por quê? Porque antes Quem não conhece meus vídeos Antigamente Do Uber, né? Via lá que eu trabalhava De sábado e domingo E fazia quase mil dólares, né? Então Tá muito diferente hoje em dia, né? Eu tô fazendo outros aplicativos E lutando aí O dia inteiro Pra tirar cem dólares no dia Cento e trinta É líquido, né? Porque A gente ganha um pouquinho a mais Mas aí a gente desconta gasolina Desconta Pedágio, né? Que nem agora Eu tô trabalhando direto em Nova York Aí é todo dia É Treze dólares de pedágio No final de semana é onze, né? Doze, aliás, né? Então tem tudo isso, tá? Dá pra trabalhar? Dá Você vai trabalhar pra caramba E vai se sustentar, tá ligado? Não vai viver no luxo Mas dá Igual eu falei Como tá incerto agora O inverno tá chegando também A gente não sabe como vai ser o inverno, né? Só pra falar um pouquinho da situação aqui Os restaurantes já estão atendendo Na parte de dentro Mas só vinte e cinco por cento da capacidade Ou seja Se o restaurante tem quatro mesas Ele só tá Atendendo com uma mesa, né? Eles só estão usando uma mesa De dentro do restaurante Pra atender essas pessoas, né? Do lado de dentro, né? Agora se o restaurante é maior, né? E aumenta a capacidade Lógico, né? A academia já abriu também Com vinte e cinco por cento da capacidade E o celular tá pitando aqui Porque tem que colocar a roupa Na temperatura alta agora, né? Sinal não seca completamente Deixa eu desligar essa merda Vamos lá aumentar a temperatura da roupa agora Perderam a calopsita aqui, velho Estão pagando até recompensa Difícil achar calopsita, hein, mano? Vai doze minutinhos aí e já tá pronto Graças a Deus, né? Vem dar um trato aqui no negão Porque tava feio o negócio Não é tempo que eu não lavava aí Acho que ficou umas duas semanas sem lavado Tá doido Dessa vez eu tirei os cocôs de pomba em casa, né? Com a esponja lá E aí eu trouxe ele pra cá Agora porque Você não faz isso Quando ele passa aqui na máquina ali Mesma coisa que nada Fica as bostas grudadas lá E fica pior com o sol, tá ligado? A pintura fica toda queimada, né? É preto o bagulho Eu estou aqui Terminando de dar um trato no carro, né? Porque, igual eu falei pra vocês Os caras limpa aqui Mas não é zero bala igual no Brasil, né, mano? Tava falando isso com um amigo meu Agora há pouco O brasileiro que vier pra cá E montar um lava-rápido E manter no mesmo esquema do Brasil Cobrando, sei lá, no máximo uns Sei lá, os caras cobrassem uns 30 dólares Não, uns 30 não Uns 25 dólares, vai É, isso mesmo não mudou muito, né? Mas manter esse padrão do Brasil, sabe? Que os caras limpassem, assim O painel igual eu estou limpando aqui Se fizesse o bagulho no mesmo naipe do Brasil, mano O cara ia ganhar dinheiro, velho Porque, olha Aqui é muito relaxado, sabe? Enfim Pra gente encerrar esse vídeo aqui, né? Não ficar muito comprido Deixa eu tirar isso aqui Só pra me limpar aqui Enfim, pra gente encerrar esse vídeo aqui Mais uma vez, né? Se eu fosse Se eu estivesse no Brasil Agora eu não viria para os Estados Unidos Tá? Mas cada um, cada um, né? Isso aqui é a minha percepção, tá bom? Pode ser que você venha e dê certo, né? Mas o momento não é muito favorável não, tá? Não querendo desanimar ninguém Jamais, né? Até porque Super incentivo a galera a sair do Brasil Porque no Brasil, nossa Cada vez mais difícil, né? Mas agora, agora sim Não recomendo vir, não Deixa eu ver se alguém Fez pergunta interessante no Instagram Que eu tinha Se você não me acompanha no Instagram De vez em quando Quando eu vou gravar vídeo Eu falo Que eu vou gravar E eu peço pra galera mandar pergunta, né? Vamos ver se alguém Mandou alguma pergunta rapidinho Antes de eu encerrar o vídeo Wesley perguntou aqui, ó Wesley.cleto Primeiro, os brasileiros vão pra Newark Porque é mais barato Ou porque tem preguiça de aprender inglês? Eu acho que os dois, né? Eu acho que os dois, na verdade É, porque aqui ninguém fala inglês, né? Então, acho que é os dois O Jordão perguntou Fala, Nero Cara, quero ir com visto de estudo E planejo abrir um negócio Como faria pra trabalhar? Pois é, cara Você vai abrir um negócio Você tinha que se empenhar no negócio, né? Como você vai trabalhar, né? Eu acho que você tinha que conhecer aqui, né? E conhecer o mercado daqui Pra ver se você Se daria certo Esse negócio que você quer montar aqui, né? Primeiro, você tem que vir pra cá Pra ver como que é, né? Não tem jeito, tá bom? É difícil falar assim por cima Quais os privilégios de ter um passaporte europeu? Eu acho que é melhor eu fazer um vídeo sobre isso, né, Rogério? Vou fazer um vídeo em breve Vou até marcar aqui essa pergunta Cassiano Como se sente sabendo que muitas pessoas Se inspiram em você Pra ter uma vida no Zé? Ah, me sinto bem, né? Eu espero estar ajudando realmente Agregando valor na vida das pessoas, né? É bacana, né? Esse reconhecimento aí Obrigado Obrigado, viu? Mas é, véi A pessoa se quer sair Tem que sair, mano Não tem... Se é sonho Se a pessoa Quer mesmo mudar de vida, né? Tem que ir atrás, né? E é legal saber que a gente Consegue inspirar essas pessoas assim, né? Porque um dia eu tava aí também, né? E hoje estou aqui, né? Como que é a vida? Já pensou em empreender no Zé? Oi, Eduardo Eu penso todo dia em empreender, véi Mas qual o negócio, né? O problema é que tem muitas coisas pra fazer E... E a gente acaba correndo muito atrás de dinheiro, né? E acaba não tendo tempo de pensar em empreender, né? Mas eu penso sim, cara Também tem a questão de que eu não vou morar aqui pra sempre, né? Então, não sei se... Bom, tudo o tempo vai dizer, né? É difícil falar assim Última pergunta aqui do Fabrício Se eu compro um carro em tal estado E me mudo pro outro estado Tem que pedir placa nova? Sim Você tem que dirigir com a placa do estado que você mora, tá bom? Isso em tese, tá? Mas... Como a gente é imigrante A gente sabe que nem todos os estados você pode registrar o carro no seu nome, né? Então, você dirige normal pros outros estados e não dá nada, tá? Desde que você pague direitinho o seguro, né? Mas o certo, certo mesmo é você ter a placa do estado, tá? Na prática é um pouco diferente Mas a lei diz assim, tá bom? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Nossa, já me refletindo na minha cara Vou terminar de limpar o carro aqui Almoçar e editar esse vídeo pra mostrar pra vocês, tá bom? Se você gostou do vídeo Mete o dedo no like aí que me ajuda demais A continuar gravando o vídeo pra vocês Agora tá bem mais corrido pra mim Pra ficar gravando e editando, né? Mas a gente tenta dentro do possível, tá bom? Então deixa o likezão pra fortalecer Se você chegou agora, seja bem-vindo Espero que tenha gostado Se inscreva no canal e ativa o sino Pra você não perder os próximos vídeos como esse de Estados Unidos E vida dos Estados Unidos, belezinha? Mais uma vez, muito obrigado pelo acesso Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho